Valeu família, vai ser boladão que tá na voz certo Curte, comenta, compartilha, acessa lá no Alissonzió Agora eu fui pro bailão, desse jeitão É, não vai ter mais jeito, vou curtir meu pião Eu gostava muito de você, mas não tem mais jeito não Quando a gente brigava, te pedi muito perdão Embastei na sua vida, pra evitar discussão Tu não queria me ouvir, agora eu fui pro bailão Agora eu fui pro bailão, agora eu fui pro bailão Embrázaro com meu copo na mão, namorar agora não Se me ver com outras, não pede pra voltar Me revoltei, tô nem aí, suas amigas eu vou sarrar Amor, quando a gente namorava, várias queriam me dar Não vou recusar, vou ter que sarrar Me revoltei, tô nem aí, suas amigas eu vou sarrar Chega mais perto, chega mais perto É que mano